Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vejo as pessoas uma coisa super legal aí Que o paradoxo que o senhor falou Que os caras não vão a ele aí Que é esse peixe aqui Que é o... Eu esqueci qual o nome dele agora Eu só sei que ele faz mal na vida real, assim ele existe, tá bom? E hoje é uma coisa muito legal Eu tô aqui no... parece que eu não tô no survival Mas eu tô no survival aqui É que o Minecraft faz essas porcaria e fica mal zoado Eu vou levar um pouco de dano aqui, ó E perceba-se quando eu comer, galera Olha isso, ó Começa a me dar náuseas, galera Olha aí, não em mim, tá bom? Mas no carinha Eu vou colocar aqui em terceira pra vocês verem, ó Olha que legal, galera E pra você tá tirando esse bagulho É só você tomar um balde de leite No caso eu não tenho aqui agora Mas vai passar, legal Aí é esse aqui, ó Aí depois eu te dar uma pozinho aí Que eu acho que você fica tomando dano Ou você não pode comer nada Algo relacionado do tipo E é uma coisa super legal Não, você pode comer assim, ó Mas aí você vai começar a levar dano Olha que legal, galera Então é... Essa super coisa aí com o Paraloc Que você falou aí Então os caras vão a ele aí Eu não sei se a gente comer outro peixe Assim, vai dar essa mesma reação aqui Ele tem esse peixe aqui Que eu quero ver Se... É que eu não tô conseguindo Como se diz É... Comer ele Não faço a mínima ideia por quê Mas ele também deve fazer alguma coisa Já que ele e o peixe E o outro peixe lá São bem diferentes Não, são... É... São diferentes, assim Dos peixes normais Bom, galera Mas é super legal mesmo Então espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos sorrisos Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí Ontem, graças a Deus No vídeo... Não, que graças a Deus, né Mas enfim O vídeo de build Pegou mil views, assim Então muito obrigado a vocês aí E foi só você mesmo Compartilha o vídeo Para os seus amigos lerem E tchau E tchau